e fala galera sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal né Silvio Segredos da Oficina pessoal no vídeo de hoje estamos aqui com uma Toyota Hilux ano 98 4x4 tá pessoal o que que eu tô fazendo nela eu vou trocar os rolamentos dianteiro tá bem bagunçado que eu recém parei aqui de trabalhar né vai ser trocados quatro rolamentos dois rolamentos dianteiro lado direito vai ser retificado esse disco de freio tá os rolamentos vai ali dentro né o pessoal isso aqui tá uma bagunça de de água aqui dentro desse troço aí estourou os dois rolamentos dianteiro e aí eu não vou entrar em detalhes aqui como desmonta roda livre e que como eu tive que desmontar tudo isso aqui rápido fazer um orçamento para encomendar as peças do cliente pessoal bom então eu não como eu não vivo ainda do YouTube não tem esse tempo disponível para para parar assim entendeu galera e quando eu não tô com pressa por exemplo o cliente não tá com pressa e até fácil mas só para dar umas dicas para vocês eu mostro aqui vezes fazendo desmontando pessoal mas é da trabalho e o pessoal da trabalho tem que saber fazer essas coisas aí e a vez o pessoal que nem eu comentava mas no vídeo parece ser tão fácil mas não é que nem essa roda livre aqui que eu custei para tirar do lugar a roda livre que vai aqui no lado de carro quebrou duas chaves minha torques 15 um parafuso cônico que vai aqui ó segura a roda livre ela não tá aqui a roda livre agora tá lá na outra banca e a sorte que ele montou assim uma peça que o outro mecânico que travava a ela vai rosqueado aqui na ponta e aí eu consegui tirar a roda livre entendeu senão eu ia ter que soldar os parafusos da roda livre que é uns torques in cônico que vai ali acho que eu tenho aqui para mostrar para vocês ver aqui esse aqui pessoal e rapaz ele entrou dentro da porta o parafuso acredita nisso e não não é não é possível aqui ó olha o jeito que ele é e não tem como eu dar um vou tentar focar aqui e essa ponta aqui dele pessoal olha cônica entendeu ali e ele é um torque Zinho 15 e isso aqui ele encrava naquela roda livre como tava cheio d'água ali ó tudo emperrujado encrava lá tem lá pessoal para te tirar uma briga daí tem que dar umas pancadinha se tu bater demais a roda livre de alumínio quebra mas eu quero dar algumas dicas para vocês que que você tem que cuidar aqui tá essa é uma 98 4x4 uma Hilux e esse retentor eu vou trocar vou trocar os dois rolamento e esse retentor aqui ó ele veda graxa para não sair ali ó na ponta de eixo tá aqui ó ele veda aqui aqui tem um outro retentor que tem que cuidar aqui no tapa tá bom e esse retentor grandão que tem aqui ó ele vai veda aonde aqui por fora no cubo para não deixar a água entrar para cá ó tá aqui lá tá perfeito tá bom esse retentor aqui ainda vou deixar ele tá aqui atrás e esse aqui não é com rolamento essa aqui com bucha aqui ó tá vai uma bucha aqui na manga então não é com rolamento essa bucha aqui ó e pega nessa parte da almocinético e fica ruim dar foco pessoal para dar luz nenhum passar na frente então é claro pega aqui nessa parte tá tá bom também só tá sujo aqui tava com água né tá bom e aqui tá bom também aqui tem um retentor pessoal vocês verem ó se não tá aqui ó que tá partindo tá e olha cortou aqui que foi uma mola e tá sem a mola aqui já esse retentor aqui ó ele vai veda aonde vai vai veda aqui ó na almocinético aqui tem um outro retentor também ó na almocinético aqui por trás ô mas e não tá a fim de colaborar com nós hoje aí ó aqui tem outro retentor aqui ó que vai encaixado na almocinético e esse retentor que vai ali ó e ele vai encostar aqui ó nessa parte aqui do e nessa parte aqui ó dessa ruela que vai aqui nesse retentor depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando as peças novas para você está para você entender quando chegar as peças novas eu faço um vídeo daí e mostrando vai se trocar também esse pivô inferior tá 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 bem ruim tá lá tudo rasgada esse vai ser trocado esse pivô superior também rapaz tá o meu telefone tá ficando nojo que eu tô olha ó esse superior também tá ruim vou trocar já pode ser trocado as buchas do estabilizador aqui do lado de lá tá no ferro tá direto no ferro já esse bracinho aqui eu vou deixar porque ele não tem folga ó ele tá com a coifa estourada depois eu vou tirar ele fora vou trocar um terminal do outro lado vou passar a coifa do terminal de lá para ali ó para não 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 há necessidade de trocar agora se ele pode rodar mais um pouco como tá gastando já uma boa grana aqui nesse serviço tá sendo feito também o recondicionamento das pinças de freio né então vamos com calma né e isso aqui vai ser tudo lavado vai ser trocar também a lona foi traseiro dela cabo do velocímetro e opa só tem que desmontar tudo lá dentro para trocar o carro do velocímetro dela eu tentei enfiar mão por baixo painel não consegui te mostrar pra vocês o outro lado ele também olha aí vai ó pessoal que o outro lado já cadê a outra alta é que ela tá com o modelo de roda-livre de um lado aqui tá com o modelo da roda-livre do L200 do lado esquerdo da Mitsubishi do lado direito ataca roda-livre com o outro modelo lá ó aqui eu não tinha água dentro tá sujo mas não tinha água dentro dá para ver o retentor melhor ó e essa coisa que você trocar também pivô superior também pivô inferior a lavoura de estabilizador eu falei aqui para vocês já vai ser trocado uma coisa que eu queria mostrar aqui ó bom pessoal como é que vai isso aqui então já para para você já ter uma noção tá e essa moça nética é uma cinética vai ficar encaixada aqui dentro né bom então vai e essa roela que até essas 3 A Zinha da uma cinética ali ó 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 vai travar lá e esse grampo vai lá é ruim filmar assim com a mão só aí né esse grampo essa trava vai lá isso aqui vai aqui ó ó e ali vai essa roela com esse parafusso para segurar ali e depois vai essa aqui só que isso aqui tá com sistema da Mitsubishi L200 aqui ó no caso é uma é uma Hilux né mas colocaram da L200 é assim que monta ali tá bom pessoal no caso essa Hilux aqui ela é uma 98 né gabinada tá gabine dupla esse cabo aqui do velocímetro 2 metros e 7 tá esse cabo aqui ó que pega no meio da caminhonete onde tem o parafuso de regulagem lá e vai para as duas rodas dá 2 metros e 35 tá o outro parafuso que pega na alavanca do freio de mão lá dentro o outro cabo né pega na alavanca do freio de mão lá dentro e vai até o meio da caminhonete lá vindo lá de do da alavanca da freio de mão tem 2 metros e 16 tá isso é uma pica é uma pica ó é uma gabine dupla tá aqui tá a alavanca do freio de mão que eu tirei ó lubrifiquei aqui por dentro uma graxinha cobreada depois vou passar um pano para tirar o excesso da graxa tá ela tava dando uma trancada pessoal bom então eu tirei fora já lubrifiquei aqui ó como a gente mora no litoral é que pega muita corrosão também para não apodrecer as molinha ali ó eu coloquei já uma graxinha lá ela ficou agora bem levezinha tá aqui é onde aciona o freio de mão liga a lâmpada lá e ali onde trava e lá vai parafusado lá embaixo vai ter o parafuso do lado do motor uma porta lá para o lado do motor e um parafuso pega de dentro do carro para fora e o cabo vai encaixar aqui no buraquinho tem aqui dentro na alavanca e é um pouquinho chato de tirar o cara tem ali ó ó e ali o buraco tem ali entra o cabo ali ó tem que tirar fora aqui vai uma rondana também que eu tirei fora tá lá dentro e eu vou mostrar dentro da caminhonete para vocês agora ó pessoal tive que tirar o painel todo para conseguir enfiar a mão e tirar o cabo tentei soltar lá por baixo não consegui ela a minha mão não entrou naquele buraquinho é muito apertado então eu tirei fora aqui na parte de cima pessoal aqui ó ó é só encaixado vai ter que desparafusar essas partes que ficam aqui para baixo aqui assim e desparafuso aqui desparafuso aqui do outro lado também e tu puxa ela para cá que ela sai é aquela parte lá e depois o painel vai ter uns parafusinho aqui em cima vai ter um parafuso aqui ali outro ali em cada canto tá e a alavanca vai lá embaixo né e onde eu tirei aproveitei eu tirei tudo já e para revisar para depois não dá problema eu gosto de fazer assim vai a hora que mexe já revisa já resolve de uma vez mesmo tá bom só depois eu mostro mais alguma coisa para vocês eu só não vou comprometer e para não ficar depois ruim para para mim se não poder cumprir e tá mas tu gostou dessas dicas pelo menos já como que é o sistema aqui né já deixa o teu curtido deixa o teu comentário se inscreve no canal ativa o sininho de notificações né ajuda nosso canal a crescer né um forte abraço para vocês e valeu